A quarta revolução industrial, onde todo o processo está relacionado à integração entre tecnologias e etapas operacionais, dentro e fora de organização. A transformação digital na logística pode mudar estruturalmente todo o setor, agilizar o processo, reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço. Assim, a utilização de tecnologia no processo operacional logístico tem se tornado popular com o meio teste, cada vez mais ligado ao setor logístico, desde o rastreamento de cargos e produtos de otimização de rotas. A implementação da tecnologia no processo logístico faz uso do equipamento tecnológico e permite mais produtividade, como containers, veículos, paletes e sistemas de transporte inteligente, para criar um fluxo de abastecimento automatizado, que funcione em rede. Soluções tecnológicas que podem ser utilizadas no processo logístico de inteligência artificial. Com esse recurso, é possível desenvolver algoritmos que aprendam com a prática a já não precisar ser programado. Panorama completo sobre o assunto. Dessa forma, automatizam tarefas e garantem melhores resultados. Com a logística, isso aparece de diversas maneiras. Um sistema pode recomendar rotas específicas de acordo com a preferência definida anteriormente. Ciência de dados. A ciência de dados inclui o estudo de um grande volume de informações em busca de entendimento completo sobre a atuação. Por meio desse recurso, é fácil analisar várias fontes de dados e encontrar a correlação entre eles. Com a proposta da Big Data, por exemplo, o negócio é capaz de identificar suas principais necessidades de transporte ou proibir a demanda de veículos. Também é possível ter mais inteligência sobre o mercado e sobre suas exigências de maneira ampla. Aplicativos e sistemas. Sistema de software de gestão permite acompanhar os vários pontos da cadeia de valor. Dá para ter informações sobre estoque, compra, vendas e entrega. Também é simples usar o módulo de acordo com a demanda. Já os aplicativos trazem uma atuação ainda mais funcional e orientada para as exigências do empreendimento. É possível, por exemplo, solicitar serviços diferenciados de transporte e apto além do que um transportador oferece. Com um bom aplicativo também há como fazer o controle de boa parte das operações de única tela. Com essa visão amplificada dos processos gráficos, fica fácil tomar decisões mais acertadas. A computação na nuvem é outra grande mudança na transformação digital de logística. Ela se baseia no armazenamento de informações em um servidor remoto, chamado de nuvem. Os dados estão para ser acessíveis em diferentes pontos de acordo com a necessidade da empresa. É esse avanço que permite, por exemplo, o uso descomplicado de aplicativo em substituição a software instalado tradicionais. Logística integrada. A transformação digital possibilita a concretização da logística integrada. Antes da entrada de tecnologia, o setor era dividido em muitas partes, o que inviabiliza a construção de fluxos realmente eficientes. Com a tecnologia, tornou-se viável estabelecer um setor com dados que transportam corretamente. Fazer os usos da tecnologia adequada em equipe de compra consegue entender a necessidade de estoque de forma ampla. Já o time de transporte se comunica com o de venda e busca de boa experiência do cliente. A inteligência artificial é uma área de ciência de computação que busca desenvolver máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiam inteligência humana. Essas máquinas são programadas para aprender, racionar e tomar decisões com base em dados e algoritmos. Impacto da inteligência artificial nos processos de trabalho. A inteligência artificial permite que os esforços destinados à atividade operacional mais sejam reduzidos, pois ela é capaz de conduzir essas tarefas. A inteligência artificial apresenta o desenvolvimento de sistemas de computadores capazes de realizar tarefas que normalmente demandaria inteligência humana, com percepções visuais, tomadas de decisões e até traduções entre idiomas. A inteligência artificial promete impulsionar o desenvolvimento das pessoas, estimulando a criatividade e dando ferramentas que apoia a execução de tarefas cotidianas. Assim, a inteligência artificial tem o potencial de automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, permitindo que as pessoas se concentrem em atividade mais complexa. Além disso, a inteligência artificial pode melhorar a precisão e a velocidade dos processos, reduzindo os erros humanos. Ela já atende a objetivo prático como redução de custos e otimização de processos e tarefas, consideradas essencialmente repetitivas. Um exemplo da utilização da inteligência artificial no departamento de recursos humanos, onde ferramenta de triagem quick baseada em AI pode ajudar a filtrar e selecionar candidatos de maneira mais eficiente, economizando tempo e recursos. Experimentos profissionais de RH, com o centro de atividade mais estratégica, com o desenvolvimento de talento e criação de um ambiente de trabalho positivo. Outros impactos mais visíveis da inteligência artificial são a automação de tarefas. Muitos empregos que antes eram realizados por humanos estão sendo substituídos por máquinas inteligentes. Por exemplo, em fábrica, robôs estão assumindo a função repetitiva e perigosa, aumentando a eficiência e reduzindo o risco para os trabalhadores. No setor do transporte, carros autônomos estão se tornando realidade, que pode evolucionar a forma como nos deslocamos. No entanto, acredito-se que a inteligência artificial não está destinada a substituir o emprego, mas sim a complementar e aumentar a eficiência das profissões. Conceito de políticas públicas. A discussão sobre política pública, assim como qualquer abordagem atual, sobre a administração pública deve considerar três grandes tendências que ocorrem em escala planetária e que se interrelacionam na globalização da economia, transformação do Estado e processo de descentralização. Essa mega tendência influencia os programas nacionais de desenvolvimento, altera o papel das instituições públicas, reorienta os processos de integração nacional, pressiona por mudanças organizacionais, altera a relação pública-privada, promove o surgimento de novos atores políticos e fortalece a territorialidade dos processos socioeconômicos. O Estado, considerado em qualquer um dos seus níveis, possui acesso a um número limitado de recursos que devem ser utilizados para atender a um número significativo de demanda da sociedade e tendo a crescer, desse modo, as funções estatais para se exercitem esse sentimento de planejamento com a adoção de critérios de racionalidade para que as metas e os objetivos sejam alcançados de forma eficiente. De maneira sucinta, é disse que trata as políticas públicas, a gestão de problemas e das demandas coletivas por meio da utilização de metodologia que identifica as prioridades, racionalizando a aplicação de investimento, utilizando planejamento conforme se atingir os objetivos e metas pré-definidos. Uma política pública pode ser considerada um programa de ação de um governo ou de uma organização não-governamental, investida de poder público e hoje é legitimidade governamental. As políticas públicas são oito putos resultantes da atividade política, compreendem as decisões e ações que decorrem da decisão política tomada por agentes públicos. O sistema político, representado pelos agentes públicos, interpreta os imputos no ambiente de seus próprios interiores e se converte em políticas públicas. Uma política pública implica o estabelecimento de uma ou mais estratégias orientadas a soluções de problemas públicos ou obtenção de maior nível de bem-estar social. Resulta de um processo decisório que emerge no seio do governo com participação da sociedade civil, em que são estabelecidos os meios agentes e os fins das ações serem realizadas. Para que uma política de governo se converta em política pública, é necessário que ela se baseie em programas concretos, critérios, linha de ação e normas, plano de previsões fundamentais ou mando de materiais. Também pode ser incluído disposições constitucionais, a lei, regulamento, decreto e resolução administrativa, entre outras normas. A elaboração da política pública passa por um processo do qual se define como e por que certos problemas são inclusos na agenda do governo. Certas ações são escolhidas no lugar de outros e adotem-se certos padrões de implementação de diferentes conceituações. Adotem-se certos padrões de implementação. Diferentes conceituações de políticas públicas. Processos de elaboração de políticas.